Gustavo Lima impressiona seu público ao cantar música inédita, eu vou mostrar tudo isso pra vocês e também vou falar um pouquinho aí sobre a gravação do novo DVD de Jorge Matheus que é hoje, roda a vinheta Aô, trem bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, né, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando dentro de um like aí, rapaz, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo, hoje eu estou combinando, né Deixa o like no vídeo aí, vocês sabem que é vídeo diário, ontem não deu pra gente postar, mas estamos voltando aí Começando a semana com o pé direito nesta terça-feira, então já deixa, larga o dedo no like aí, que é muito importante pra gente Se inscreve no canal se você não for inscrito pra gente atingir 1 milhão de inscritos, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, que ó, hoje tem gravação do Jorge Matheus e a gente vai, hein, acompanha lá, tá na descrição O meu, do TV Meu Sertanejo e o da Juliana Bom, galera, vamos começar falando deles, Jorge Matheus, isso mesmo, a dupla aqui está completando 15 ou 16 anos de carreira, né, se não me engano são 15 anos de carreira Eu tenho até uma listinha aqui da discografia do Jorge Matheus Eles começaram em 2007 com o Ao Vivo em Goiânia 2009, o Mundo é Tão Pequeno 2010, aí, já era 2012, a hora é agora, Ao Vivo em Jurere, pra mim, os melhores aí 2013, o Ao Vivo em Londres, né 2015, Os Anjos Cantam 2016, Como Sempre, Feito, Nunca 2016 também, teve o de 10 anos lá, que foi no estádio, se não me engano, foi em Brasília 2018, Terra Sem Sep 2020, Tudo em Paz EP1, né E 2021, o álbum completo aí, Tudo em Paz O 2020 foi o TEP, EP1, né E agora, em 2022, turma, Jorge Matheus Eles acabaram lançando aí a música Molhão do Valante Pra mim, é uma música muito boa A produção aí do Neto Sheffer Jorge Matheus continua aí com o Neto Sheffer Vou colocar um trechinho na música nova aí do Jorge Matheus E com esses 15 anos de carreira, turma O que eu mostrei aqui é a discografia Créditos à Wikipédia, tá Depois vão comentar Nossa, menina, você falou errado Faltou não sei o que Errar quer reclamar com a Wikipédia Deixa a polícia passar, né Então ela não consegue gravar Enfim, acho que já foi E hoje, turma Não foi, apareceu outra polícia agora É, aquelas polícia que leva os presos, sabe Eu tô parecendo aquelas Maria Fifi Vizinha fofogueira E hoje, turma, aqui em São Paulo O Jorge Matheus irá gravar Acho que tá sendo surpresa, né Porque eles não anunciaram nada Um novo DVD aqui em São Paulo É, produção aí do Neto Sheffer Segundo a dupla, eles estão no melhor momento Entre sintonia, entre Jorge e Matheus Então a gente pode esperar alguma coisa muito interessante É, segue a gente lá no nosso Instagram Nos nossos três, os dois pessoais O Miller Bento e o Juliana TV MS E o TV, meu Sertanã, acho que a gente vai postar lá Algumas exclusivas do DVD, tá bom? Inclusive, forte abraço aí pro Endo Obrigado por aceitar nós no DVD Espero que dê tudo certo aí mais tarde Bom, turma, agora vamos falar dele Embaixador Gustavo Lima Número 1 do mercado Vocês viram aí no último vídeo, né O salário do embaixador Vem de cachaça Vem de cerveja, uísque À vontade, né Porque show do Gustavo Lima Você não beber, pelo amor de Deus, né E aí, turma O show deste final de semana Do Gustavo Lima Foi no Rio de Janeiro Mais precisamente Em Itaperuna No Rio de Janeiro Isso mesmo E o Gustavo Lima Ele acabou mostrando Um trechinho Da música nova Que ele vai lançar Não sei se vai ser esse nome, tá, turma Mas é que A música fala tanto Essas palavras Que eu acho que a música vai se chamar Termina Comigo Antes Que pra mim É uma cacetada Confere aí Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo Que não é pra mim É uma cacetada Se resolveu trocar Por você É uma cacetada Por você É uma cacetada O que é Ex 위해 Que no sentido É uma cacetada É uma cacetada O que é DeSim Ele fez ali no voz violão Ficou sensacional, lembrei daquela época Que o Gustavo era muito mais sertanejo Do que as bachatas e afins A gente não sabe como vai ser a produção final E a gente não sabe se vai sair como single Provavelmente será um single A música é a composição dos parceiros Christian Luz, Alex Torricelli E o Bruno César A dupla Bruno César e o Rodrigo Reis E a música é um canhão Vocês não concordam comigo? Lembra aquela parte mais forte do Gustavo De romântico, sabe? Você tá doido, velho? É uma música muito boa A gente publicou lá no nosso Instagram Do TV Meu Sertanejo Já tem muitos comentários Até o Sanfoneiro Inclusive mandar um abraço Não sei se ele assiste o nosso canal Mas ele acompanha nosso Instagram Sanfoneiro do Gustavo Lima O Gustavo Beltrão Ele que tem um Instagram muito massa Legal, vocês irem acompanhar o Instagram dele Comentou Incrível, cara! O povo parece que já tinha escutado a música Acertou de novo Comentou aí O Sanfoneiro Do Gustavo Lima E pior que é verdade, né? Depois desse comentário É que eu comecei a perceber Porque a primeira vez que eu escutei Turma Eu achei que alguém já tinha gravado Ou Cláudio Bah Ou algum cantor Já tinha gravado essa música O Gustavo tinha regravado Mas não Eu pesquisei aqui E é música inédita mesmo Comenta aí abaixo O que vocês acharam da música Eu achei uma porrada Eu achei muito massa E esperamos projetos novos aí Do Embaixador A gente não tem ainda nenhuma novidade Quando tiver alguma novidade De uma gravação Do Gustavo Lima Acredito que ele sairá com um single, né? Esperamos que seja um single Porque DVD normalmente demora um pouquinho, né? Ele acabou de lançar o DVD em Boston também Tá trabalhando a música aí bloqueada Tá sendo um sucesso Inclusive, deixa eu ver Quantas visualizações tem a música bloqueada? Mas tem porque eu não vejo aqui no YouTube Tá com 66 milhões de views Eu achei que ela já tinha atingido 100 milhões Porque ela tá um sucesso, né, turma? Mas no Spotify também ela tá muito bem E a bloqueada tá com 62 milhões de plays E a nota de repúdio, ó Atingiu 100 milhões de plays no Spotify Muito alto Você tá doido? Muito forte mesmo Parabéns, Gustavo Lima Embaixador, toda a equipe, toda a produção Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, turma Comenta aí abaixo o que vocês acharam da música Deixa o dedo no like Se inscreve lá no canal Aliás, aqui no canal E segue a gente lá no Instagram Também Porque a gente tem DVD do Jorge Matheus Tchau, obrigado Parta o botãozinho verde aí Vamos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto